E pessoal, tudo certo? Voltando então aí com o canal pessoal nesse novo ano aí de 2021, esperando aí que seja um ano melhor para todo mundo né pessoal, que seja um ano principalmente com vacina, espero então que todos tenham tido um bom Natal e um bom Réveillon, 2020 aí foi pesadaço né para muitas pessoas e 2021 a gente espera que seja um ano mais leve para nós né. Para inaugurar então esse 2021, trazendo aqui então para o canal aquele GTA Z né pessoal, para a gente explorar um pouco daquela nova DLC que teve no final do ano, que é a The Kyle Perico Heist, acho que muitos de vocês já devem conhecer essa DLC e é uma DLC que adicionou uma nova ilha no GTA, o GTA ele tem só aquela ilha principal né, que é a San Andreas, quer dizer tem o Northampton né, que é onde inicia o modo história, mas ela não é acessível né, assim como essa nova ilha também não é acessível, Mas é possível a gente explorar ela sim, e eu vou fazer isso no single player, no modo história né, e vamos também tatunando aí um dos calos que foram adicionados aí recentemente, foram adicionadas várias coisas novas, foi adicionada uma boate também embaixo do cassino, e é nessa boate aí que você faz essa heist né, essa heist você consegue falando com o filho do Matarazzo, essa heist eu fiz duas vezes, consegui mais de um milhão em cada tentativa, e devo dizer que não é muito fácil pessoal, Eu fiz no single player, talvez com mais pessoas seja mais fácil até de estar fazendo essa heist né, porque até tu consegue conseguir mais dinheiro, então depois daquela enroladinha básica né pessoal, no início do vídeo, bora pro game Então pessoal, estamos aqui ó, com o trevão, tá putaço já, pistola, ali a gente já tem um defunto, e eu vou aqui acionar o mod, esse é o simple simple trainer, se eu não me engano, e o que que a gente vai fazer, a gente vai em teleport, a gente vai em other teleports, e a gente vai tá vindo aqui ó, aqui em MP Heist 4 Teleports, aqui a gente vai ver que a gente consegue acessar Caio Perico, Caio Perico Vault, e Caio Perico Office, e o Submarino também, The Music Locker também dá pra acessar, mas então aqui são todos os lugares que é possível acessar aqui por esse simple trainer, e a gente vai tá acessando então Caio Perico, beleza? Então bora lá, chegamos aí em Caio Perico, como eu disse pessoal, Caio Perico só é acessível no online né, não é acessível no modo história, no modo história somente com mods, como eu estou fazendo aqui Como eu falei, a Heist, ela é primeiramente acessível lá com o Matarados, eu vou falar com ele, e ele vai te explicar mais ou menos como é essa Heist Depois que você fez a primeira vez, você consegue refazer a Heist no seu Submarino, é por isso que tem que comprar o Submarino pra poder fazer essa Heist, beleza? O Submarino aí tá custando em média 9 a 10 milhões, mas se você tiver assinatura do Prime, do Amazon Prime, você consegue um desconto no Sonar Já é um desconto aí de 1 milhão e pouquinho já, dá um desconto bem legal, é bem legal pessoal, é bem legal a Submarino porque você consegue controlar ele Você consegue controlar esse Submarino e também consegue batalhar com outras pessoas quando você tá no online livre né Se você tiver no online privado, você não vai conseguir porque vai tá só você né, e seus amigos Mas enfim, então aqui no Caio Perico, a gente consegue ver um pouquinho de como foi feita essa ilha É uma ilha relativamente grande, certo? Em toda essa extensão da ilha você consegue pegar, roubar mercadorias como drogas né, também dinheiros que você consegue mapear por toda a ilha Você tem uma missão só pra apuração desses pontos, pra quando você começar a Heist de fato você já ter esses pontos no seu mapa né E poder aí tá fazendo a Heist e pegando esses itens que dão ainda mais dinheiro do que o item principal né O item principal geralmente fica aqui nessa fortaleza, que é a fortaleza do Arrubio Que é a fortaleza em que ele guarda as mercadorias de mais valor, como quadros, itens de diamante Então o primeiro item da missão que você vai tá conseguindo são papéis lá pro Matarazzo Esse vai ser o primeiro item, depois vão surgindo outros itens que vão ser meio aleatórios assim Que o cara vai tá colocando aqui na fortaleza e através do submarino você vai tá podendo fazer essa Heist novamente Então tá pessoal, então como eu disse a gente vai tá aqui pegando um dos carros novos da Heist Deixa eu só botar aqui um tempo que seja de dia, mais de dia possível, botar aqui meio dia ó, show Vamos também congelar o tempo, show Então agora vamos aqui pegar um vehicle spawn Eu vou pegar um dos últimos carros aí que foram colocados aí nessa nova DLC que foi o Fusca né Só que aqui ele tá com outro nome, deixa eu ver se eu acho ele aqui Beleza pessoal, tá aqui ó, esse aqui, BF Weevil Ó, olha só que bonitinho Caraca que bonitinho pessoal, eu não tinha visto ainda esse novo Fusca Mas tá muito da hora, olha esse Nossa Tá bem legal, esse foi um dos últimos que eles colocaram no jogo, certo? E tem também pessoal, esse aqui ó É, veículo spawner, é, compacto O Grotti Brioso 300 Esse Grotti Brioso 300, ele é inspirado no Cinquecento Que é um carro italiano Que é o antecessor do Cinquecento que a gente tem aqui no Brasil Mas esse não chegou a ser fabricado aqui Esse é legitimamente italiano Eu acho que só ficou lá pela Itália Não sei se chegou a ir pra outro lugar Mas eu acredito que não E é um carro bem pequenininho, ó pessoal E esse carro ele realmente é 500 Não chega a ser nem 1000, né? Nem 1.0 Ele é 500, é como se fosse 0.5 Mas é um carro pequeno, né? Acho que é um carro que... Que nem precisa ter tanta potência também, né? Vamos ver a parte de dentro Olha só É bem compactozão, bem simples Tem teto solar Ele é bem personalizável também Eu cheguei a fazer uma personalização nele Mas o que a gente então vai tá fazendo é esse aqui, né? Vamos entrar nele aqui Esse é o Fusquinha, ó Olha que bonitinho, galera Caraca Nunca pensei que a Rockstar ia colocar um Fusca no GTA Olha só isso Com tudo funcionando, ó Velocímetro Caraca, que top Vamos então dar aquele corridão com ele original Só pra gente dar aquela exploradinha na ilha, né? Olha só É bem bonitinho, né? É realmente um Fusca, né? Não tem nem o que dizer Tem nem como dizer que não é Ó, esse aqui é um dos carros da ilha, ó Esse aqui é um dos carros da ilha, que é um veículo militar Que eu nem sei se é personalizável, mas a gente pode testar aí em um outro vídeo Aqui também você consegue encontrar nesse final aqui da pista do aeroporto Aqui você consegue encontrar itens no... quando você for fazer a Heist, né? Itens como o cortador de corrente Eu acho que aqueles ganchos de escalada também você consegue encontrar aqui Mas então vamos lá Vamos dar aquela tunada no bichão Daí a gente já dá aquela explorada na ilha também Então vamos começar aqui pelo spoiler Vamos ver o que ele tem de spoiler Vamos deixar ele full tunado, vamos ver Ó, corrida primária E esse é o primeiro que ele tem Feião, né? Queria uma coisa mais clássica, vamos ver Um oce de carbono Drag primária Drag carbono Aerodinâmico extremo Olha, acho que eu prefiro sem aerofólio, hein? Meio esquisitão assim Vamos ver então a frente Ó, sem o para-choque, né? Para-choque com uma saiazinha ali embaixo Para-choque com a saia da cor primária Ó, parece que só tá mudando a saia Agora deu uma aument... Ó, agora sem o para-choque com a saia Ó, com a saia em carbono Um quebra-mato, ó, estendido Mas ele fica muito drag, né? Não queria drag, eu queria mais... Mais classicão mesmo Quebra-mato estendido, cromo Ó, quebra-mato bug, cromo Quebra-mato baja, cromo Tá, mas eu acho que eu vou querer ele originalzão assim Como ele tá aqui Acho que a parte de trás também vai ser a mesma coisa Só vai ter umas coisas meio pesadonas, vamos ver É, um motorzão à mostra Santo Antônio, injeção cromo Ok, não, eu prefiro o originalzão mesmo Skirt Skirt é o quê? Ah, Skirt é a saia lateral Tá A saia lateral Tem um estribo básico Estribo é legal, né? Bem clássico também Estribo Tem um estribo cromado, ó Esse aqui é bem legal Porque combina com os para-choques, né? Olha, são kit off-hold Interessante Com uma... Um galão de gasolina Mas acho que eu vou deixar estribo básico mesmo, hein? Um exaustor Esse original dele já é bonitinho, né? Cromado Ah, cromado Fica legal Ah, maiorzinho, cano grande Não, aqui já... Já ficou demais, já Diz que ele juntou os dois, não Nossa Nem pensar Nossa, não Pode ser esse aqui, ó Que ele fica com um cano maior E continua com os dois exaustor Santo Antônio O que que muda? Vamos ver Mudas o banco Se não mudar os bancos Ok, vamos ver Ó, agora já mudou o banco Não, não quero mudar o banco Quero ficar com ele original Então vou ficar com esse primeiro Que é com Santo Antônio Na verdade não vou botar Santo Antônio não Vai ficar sem Santo Antônio Bem original mesmo Grill Eita ferro Que que é isso, velho? Tem uma pá e um machado na frente Não Ah, é o capô Carbono com uma luz Farol de neblina secundário Ah, acho que vai ser Stockzão mesmo, hein O que é isso? Left wing O que que é isso? Ah, olha só Esse aqui é aquele Uma espécie de cílios Que tinha nos Fucas antigamente Os Fucas eles tinham esse Como se fosse um cíliozinho assim, né Cromadinho E é muito legal Muito bonitinho Fica bem clássico, né Olha, meio com o olho apertadinho ali Extensão dos faróis frontais Aí ele segue a lataria É isso? É, parece que ele dá uma espichada, ó Até a roda dá uma diferenciada também, ó Ou a caixa de roda ali, ó Cortado, não Nem pensar Carbono também, não Cortado primária, não Sem paralamas, não Então acho que esse aqui, ó Bem classicão Right wing Ah, beleza Aqui atrás Ó Será que tem O... A lanterna traseira Diferente? Acho que não, né É Bom, deixa assim Stock Roof Teto Adesivo Primária Ah A parte da frente ali, ó Olha só Um bagageiro vintage Ah, esse é legal, velho Ó, bagageirinho com Mala, né Casa de praia Legal também Step já é mais ou menos Off-road, não Ah, meu amigo Uma pranchinha de praia, hein Como não? Ah, gostei dessa com pranchinha de praia, hein Tem vários, ó Ah, legal, velho Que show Gostei esse com... Com pranchinha, hein Olha, tem prancha e uma malinha Legal E esse com prancha e malo Gostei, hein, desse aqui Gostei até esse, ó Já tá pronto pra quê? Pro rolê na praia, né O cara tá na praia Levar uma prancha junto Motorzão Motorzão pode ser o top dos top, né Upgrade level 4 Os freios também pode ser o top, porque não muda a estética, né Porque eu não quero mudar a estética Buzina não Suspensão Nossa Caraca, ele fica abaixadão, galera Olha isso Nossa Caraca, mas ele fica muito... Nossa, ele fica deitado, velho Acho que ele não quer ele tão deitadão, assim Pode ser um pouco mais baixo Talvez isso, ó 2, eu acho Como é que ficou 1? 1 é o normal, né Ah, não 0 é o normal É, pode ser assim o 2, ó Ele fica um pouquinho mais baixo Mas não muito Armor, né Que é a blindagem Pode ser 100%, né Blindagem Rodas Rodas eu não sei Gosto dessa roda original aqui, hein Vamos ver se tem alguma parecida, talvez Que a gente consiga, talvez, personalizar Ó, essa aqui Essa aqui parece com o original, ó E talvez a gente consiga personalizar ela Vamos ver então aqui Backwheels Não Changewell Type Muscle Não Turbo Com certeza Xenon Sim Windows Tint Que é... Insufilme, né Vamos botar o Insufilme Pesadão Pretão mesmo, aí Tire Smoke Não Bulletproof Tire Sim Acho que eu vou acabar tirando A roda eu vou acabar deixando Acho que é original mesmo Ela já tá com a corzinha, né Original do carro E tá show Color menu Vamos ver A gente pode meter aqui o metálico Metálico Vamos ver aqui Carbon Black Vamos ver Ah, um Carbon Black é legal, né Ó Fuscão preto Fuscão preto é feito de aço Geralmente Vamos ver Tinha que ser um azul, né Um azul mais praiano Quem sabe Só se for ao contrário Essa cor em cima E a de cima em baixo, né Seria interessante Acho que essa aqui, ó Beleza Tá, essa é a cor secundária, né Então agora a cor primária A cor primária a gente vai de... De... De metálico também Só que a gente vai botar Aquele verde Meio praia Meio... Ficou feio demais Jesus Não Olha esse azul da meia-noite Midnight blue Mete um perolado aqui Vamos ver um perolado É... Cadê? Percento Vamos ver Colocar um peroladinho aqui Vamos ver Olha só Olha só Caraca Perolado vermelho Só que não fica muito Um carro de praia, né Na real Esse é um carro de cidade até Olha, esse aqui já é um pouco Mais praiano, né Um dourado Olha, esse aqui já fica Um pouco mais interessante Combina até com a prancha, ó Beleza Vamos lançar então Um azul da meia-noite Com um perolado Laranja Então agora Aqui a gente tem que mudar a cor, ó Olha, ficou interessante Esse... Nautical blue, ó Esse aqui deu uma combinada Com o... Ó a parte de cima, ó Tem assim Daí já fica tudo meio douradão Não é demais? Tem o black Preto, né Pretão Parte de baixo preto Só que daí parece que é tudo a mesma cor, ó Isso que fica esquisito Parece que é tudo a mesma cor Marine blue Harbor blue Surf blue Nautical blue Nautical blue Harbor blue Esse Harbor blue é interessante, né Que é meio que um cinza Não contrasta tanto Com a parte de cima, né Que tá esse meio dourado Assim Curti, beleza Então vamos ver se é essa cor aqui mesmo Eu acho que é isso, galera Tá no... No top do top aqui Tu nadaço Ó Não tá no chão Mas tá quase Vamos dar aquele borrachão pra ver Olha Olha, olha, olha Quer ver ali? Olha a parte da frente Ó, pro ladinho, ó Olha Cês viram? Nossa Cara Caraca Cês viram, galera? Nossa Ó o pulinho Ó o pulinho Nossa Galera Pera aí, pera aí Pera aí Que eu vou botar um velocímetro aqui Deixa eu ver Pra ver quanto que ele pega aqui Quilômetros por hora Beleza Bom Tá ali embaixo, ó No canto inferior Direito Velocímetro Até em branco Talvez esteja meio ruim pra ver Mas aí eu falo pra vocês Quando Quando atingir o máximo dele aí Dá-se a chegada aqui Bem pro final da pista, ó Ui, não bate Nossa E partiu Vamos ver quanto é que ele vai pegar Nessa reta aqui Ó Bateu 100 Bate 200 Vamos ver se bate 200 Ó Bateu 150 agora Vai bater 170 Mas ainda Ó Bateu 165, pessoal Até ali o final da pista Do aeroporto Então vamos continuar aqui Vamos dar aquele rolê Pra conhecer a ilha, né Aquele rolê Rolêzinho basic Bom Pra cá Aqui eu acho que é onde tem a A rave, né A rave fica bem aqui E o portal acho que fica aberto Quando entra por mod Ó A gente consegue acessar aqui E até acessar a parte aqui Da rave Ó Que bacana Ó Caraca Fica até rolando musiquinha, ó Mesmo sem ninguém Caraca Ó o fusquinha Tornando, galera Que top, velho Nossa Ficou muito legal esse fusquinha, hein Vai dizer que não ficou legal Metálico Metálicozão Ali, ó Fusquinha de praia Prancha dourada Perolado dourado Com a malinha do Trevor ali em cima Pronto pro rolê Bom, mas é legal Rola até uma musiquinha aí Mesmo não tendo ninguém pra escutar Mas é isso, né Ó Aqui fica a praia Onde rola os Os Paranauê tudo Aí sim A gente consegue empinar o fusquinha aqui Eita Caramba Nossa Caraca, galera Fusquinha é brabo, hein Nossa É brabíssimo Vamos dar um rolê aqui, então Ai Ai Peraí 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 que eu tô me batendo aqui Aí, beleza Vou dar um rolê mais ou menos assim, pessoal Não vou mostrar tudo Porque ainda vou tornar vários casos da DLC E vou estar mostrando aqui mesmo Nessa ilha, né Pra vocês estarem vendo também É uma ilha muito bem feita Apesar de ser pequena, né Mas tem bastante lugar pra explorar Quando você entra na ilha, né Com No modo heist Você vê que a ilha é bem viva Assim com o mod Como não tem Não tem ninguém, né A ilha fica vazia Fica meio Meio ruim, assim Até de ter essa experiência De ilha mesmo, né Mas é bem legal Você consegue explorar tudo Só não tem essa experiência De realmente Ter gente na ilha E ter essa vivência de ilha, né Mas é bem legal As paisagens são fenomenais Rockstar sempre Arrasando nessas DLC deles, né E essa aqui eu acredito Que foi uma das maiores DLCs, pessoal Por estar adicionando Nessa nova ilha ao jogo E, ó, tem vários desses Tem vários desses Como é que é o nome disso? É Essas torres de vigia, né Tem várias dessas torres de vigia Espalhadas aqui por Caiopérico Caiopérico E é tudo muito bonito, ó Tudo muito bem feito Dá pra ver que eles realmente Se preocuparam em fazer uma Em fazer um lugar Ambientado realmente Em um lugar tropical, né Que apesar de De Los Santos ser um lugar Tropical, né Porque é É Califórnia, né Baseado em Los Angeles Então também ser um lugar tropical Mas aqui seria Um lugar ainda mais tropical, né Essa é uma ilha então Que é uma ilha colombiana Que foi baseada Numa ilha do Daquele cara lá Que não pode falar o nome Aqui no YouTube, né Mas acho que vocês sabem Quem é aquele cara lá Que até teve o filme Do Narcos, né Baseado nesse carinha famoso aí E ele tem uma ilha Que é Que também tem aquele portão Lá principal, sabe Aquele do Caio Pérez Logo quando entra no No aeroporto Tem um portão lá E também tem um portão Bem igualzinho Nessa ilha dele Também nessa ilha dele Também ocorreram festas E coisa e tal, né Então Rockstar se baseou bastante Nesse cara aí Do tráfico, né Bora pegar nosso Fuscão preto Que é feito de aço Vamos pra trás E caralho Opa Eita Poxa Caraca Pessoal Bichão Quer voar Oi E é isso Aqui a gente tá chegando A fortaleza do Do senhor El Rubio Aqui acontecem Várias paredinhas Também, né A gente consegue acessar É... O interior, né Da casa dele e tal Que é através de mod Nossa Meu Deus Através de mod é um pouquinho Mais complicado Pra conseguir acessar A casa dele Mas Dá pra Chamar helicóptero, né Dá pra spawnar Em um helicóptero E descer lá de helicóptero Ó, um outro carro novo É esse aqui, ó Que também é um carro clássico Também vou tá trazendo Pra vocês aí Pra gente tá Tunando esse bichão Deixa eu até ver Qual o nome dele Pra mim não esquecer Vamos ver aqui Nossa Ele já sai quebrando Já Ó É um Enos Stafor É um sedão Vamos ver a parte de dentro Ó, bem classicão também, ó Bem legal Esse carrão bem Clássico Antigo, né Eu gosto desse tipo de carro E é isso, galera Então Esse primeiro vídeo aí Tá trazendo aí Uma série de vídeos Do GTA, então, né Trazendo-se Diversos veículos novos Que foram adicionados Aí no jogo Até esses carros Que são militares também Eu posso tá trazendo aí Se vocês quiserem E a gente também Vai tá explorando aí Lugares mais Desconhecidos da ilha Lugares com easter eggs E tal Vou tá dando Fazendo uma Uma pesquisa aí Desses lugares Pra tá trazendo aqui também Pra vocês conhecerem Beleza, pessoal Ah, deixa eu ver se eu chego Naquela parte que é Que tem o farol É uma parte bem bonita Aqui da ilha Toda a ambientação Que eles conseguiram fazer Deixa a ilha muito mais Viva, né Questão de Vegetação E E ambientação Você não vê muito animal, né De vez em quando Acho que vê uns pássaros Mas animal sim Terrestre Quase não tem Ele tá o farol Ó, que eu falei pra vocês Aqui tem Alguns lugares Que dá pra acessar E aquele é o farolzão Ó Beleza, chegamos aqui Em algum lugar Eita, rapaz Seguro Esquenta como Brabíssimo Essa então, pessoal É a ilha de Caipérico Certo Adicionada então Recentemente Dia 15 de dezembro Foi quando lançaram Essa DLC E é uma DLC Que trouxe muitas coisas legais Incluindo novos veículos Submarino E novas armas Também Tem uma arma nova Que você consegue pegar Só na missão de Heist, pessoal Ah, não vou lembrar do nome agora Mas é uma arma Que você não consegue Comprar ela É uma arma Que você só consegue No jogo E qual é o esquema Pra conseguir essa arma Essa arma Você só consegue Se você achar Um Um morador de rua Lá em Los Santos Mas eu encontrei ele Em Los Santos Perto Acho que perto ali Da região Do BN Do BN Motor Sports Lá onde a gente faz A tonagem dos carros A gente foi mais ou menos Por ali Que eu consegui achar Esse morador de rua E esse morador de rua Ele é nada mais Nada menos Que um dos trabalhadores Do El Rubio Então Esse cara Ele tem uma chave E com essa chave Você consegue acessar Uma gaveta Lá do escritório Do El Rubio Que tem Essa pistola Você consegue pegar Essa pistola E é o único jeito Que você consegue Pegar ela Então pessoal Clique em gostei Se vocês gostaram Compartilhe com seus amigos Que ajuda muito Na divulgação Deixe também Um comentário Dizendo o que você achou Do vídeo Se por acaso Você for novo No canal Pese que você se inscreva Clicando no botão Vermelho Ali embaixo E também Tive o sininho Para estar recebendo As notificações Então nos próximos vídeos Eu vou estar trazendo Outros jogos E mais vídeos De GTA Para mostrar Os outros carros Da DLC Então é isso pessoal Muito obrigado A todo mundo Que assistiu E valeu E valeu